E o Porto de Lincoln, esse você também não deixa de lado, né? Não, eu gosto muito do Porto de Lincoln, acho que nós temos uns sete, oito casais, seis casais, eu não sei o certo, quanto eu tenho. Não sei se o Maurício encontra aí os Porto de Lincoln. Mas, iniciando aqui, foram vinte e poucos Porto de Lincoln que nós criamos. Sim, você inclusive... Ainda tem os para dispor ainda, acho que tem mais uns dez ou doze Porto de Lincoln para dispor. Olha aí, pessoal, Porto de Lincoln. Ah, falando do Porto de Lincoln, o Maurício já vai ver, você encontra no teu vídeo para mostrar para o pessoal a tua criação de Porto de Lincoln. Ele é uma ave australiana também, assim, ele tem o mesmo segmento aí, parecido, um ano, um ano e pouquinho, já vai criar, né? Já vai criar também, já pode criar. É bem rápido. Isso eu estou falando que nós criamos. Vai entrar, não é? Vamos ver se eu vou colocar na tela. Pode falar, Rogério, o que você ia falar dos Porto de Lincoln? Isso cria de um ano para o outro, porque nós criamos aqui de um ano para o outro. Então, é experiência, pessoal. O Rogério, o que ele está passando é o que acontece lá no criadouro dele, lá, então. É experiência. O Barnardo, por exemplo, eu não consegui criar, mas eu sei que cria também, porque tem colega nosso que criou de um ano para o outro também o Barnardo. Ele é como se fosse uma rosela. Olha eles aí, ó. Esses são os teus, ó. Olha os Porto de Lincoln teus aí. Está aí os bonitões. Azar Liminha, o que você achou do Liminha, hein? O Liminha saiu do Silvio Santos agora? Está comigo aqui agora. O Maurício, o apelido dele é Liminha. Liminha. Tu lembra do Maurício, né? O Liminha, você falou. Hoje já está na tela, olha os Porto de Lincoln. É. Ah, Mustache, daqui a pouquinho volta no Porto de Lincoln. Quero pedir mais um negócio, o Porto de Lincoln. Assim, o Porto de Lincoln, o pessoal que está interessado em ter essa ave maravilhosa australiana. Rogério. O manejo também é o que é parecido com o Rosela? Como é que é a reprodução dele? Mesma coisa. Então é bem tranquilo. Bem tranquilo. Então está jóia. Vamos falar de outra ave rara, pessoal. Rogério. Oi? Ah, o Liminha não quer mostrar de cara já os teus mustaches arlequins. Você que está do outro lado. Daqui a pouquinho o Rogério Ventura é um dos únicos. Tem muito poucos no Brasil com mustache arlequim. Olha que ele não tem um só, hein, pessoal? Tem uma turmada de mustaches arlequins maravilhosos. Mas antes, Rogério, o pessoal está enlouquecido, quer ganhar o primeiro brinde da noite. Você que escreveu hashtag Penafirme com dois N, pessoal, como está na tela. Lembrando aí que a penafirme.com.br tem mais de 3 mil itens para a sua ave. É só acessar o site, adquirir, que eles entregam para qualquer parte do Brasil. Então vamos para o primeiro sorteio. Põe na tela para quem escreveu hashtag Penafirme. Vai sair o ganhador dentro de alguns instantes. Lembrando, pessoal, que quem ganha precisa entrar em contato com nós no telefone, sempre que o Liminha deixa na tela, para nós conseguirmos enviar para você. Senão não tem como a gente fazer o envio. E eu vou pôr na tela agora também, para quem recebe os brindes, fazer um videozinho de 15 e 20 segundos que eu vou pôr na tela aqui das lives. Hoje vamos inaugurar daqui a alguns instantes. Primeiro sorteio, Maurício. Manda aí. Coloque na tela. Vamos ver quem vai ganhar o kit, então, de bebedouro. 5, 4, 3, 2, 1, da Penafirme. Quem é? O COF, Clube Orditológico Fluminense. Olha que coisa boa. Parabéns. Ganhou o kit de bebedouro da Penafirme. É só entrar em contato. Provavelmente vai ser o Bruno lá. Olha, Bruno, tem que entrar em contato aí neste telefone, mas pelo WhatsApp e passar os teus dados para a gente conseguir enviar, então, até você, o kit de bebedouro da Penafirme. Agora, o próximo sorteio, pessoal, o boné do Criador Aventura, vamos deixar para mais o final, para a gente encerrar com chave de ouve. Agora, pessoal, vamos colocar aí o hashtag Eu na Choque Master, um ninho especial de ringneck ou, se você cria outra espécie, a gente vai substituir, porque eles têm para outras espécies também, esse ninho especial que vocês estão vendo aí, padrão Choque Master. É só você acessar aí, choquemaster.com.br, chocadeiras da Brince, lançamento também, UTAs da Brince, que é uma marca aí especialíssima, já está no Brasil. Também vários acessórios para suas aves, voadeiras de ringneck, principalmente, e ninhos especiais. É só acessar choquemaster.com.br. O próximo sorteio, então, um ninho especial para você que está escrevendo a partir de agora, mudou a hashtag, hein? É a hashtag Eu na Choque Master. Quero agradecer também, enquanto o Rogério aí toma uma aguinha, dá uma descansada na voz. Eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores da live que estão passando aí no Rodapé, o Bob Ringneck JR, a paixão por ringneck, de Santos, São Paulo. Arroba Bob Ringneck JR, também arroba Nova Vida Centro de Cria, reproduz roselas, ringneck, calopsitas, mutações, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, o Fernando, um grande abraço. Também arroba criadouro TDF, primeiro criatório comercial de aves exóticas da Paraíba, hein? Olha que legal, especializado em ringneck, papagaio do Congo, arroba criatório Dona Benta, de Luciano Bento, que tem o nosso mascote. Vamos ver se o Maurício consegue colocar o nosso mascote, que é o chefão. Um abração para o Luciano, lá de Aparecida, de Goiânia, Goiás. Olha o chefão na tela, o mascote do canal. Hoje, também iniciou aí a Biolife Acessoria e Projetos Ambiental, com o Anderson e o Luiz. Só ligar no 459-916-9478, o arroba criatório Calopsitas Neves. Um grande abraço lá para o Rodrigo Neves, de Goiânia, Goiás. Entra e confere lá suas Calopsitas Pet no arroba criatório Calopsitas Neves. www.comercialpenafirme.com.br Mais de 3 mil itens para sua ave. Arroba Zovete, arroba Exotique e também criatório Ordamente. Quer sua ave aí, um papagaio ou uma arara com nota fiscal, é só acessar o arroba Exotique. Eles entregam com nota fiscal para qualquer parte do Brasil. Também agradecendo o arroba Ricardo Zilho Renófio, lá de Bauru, São Paulo. Um grande abraço para o Ricardinho. Agradecendo ao Silvério Mader, lá também, daqui de Santa Catarina, hein? Olha que legal. É de... Onde que é o Silvério? Jaraguá do Sul, pessoal. Jaraguá do Sul. Conhece o Silvério? Falei com ele hoje. Falei com ele hoje. Vez o outro e vem com o cara e passa por aqui. Tá lá, tá acompanhando, hein? Liga no 479-99-91-82-27. Marcos Winde, Moraes, o Marquinhos. Conhece o Marquinhos? Marcos Winde, Moraes, de Bauru, São Paulo, Juizão, DJO. Conhece? Mar... Marcão. É? O Marcão. Que bom abração. Liga lá se você quer o psittacídeo de qualidade no 014-99-97-97. Quando eu desejar melhoras para a esposa do Silvério. Pois é. Pois é. Sofreu ali um ataque cardíaco. O Mader está se recuperando. Inclusive, ela nos recebeu muito bem. Um grande abraço. Pousamos lá na casa do Silvério. A gente fica muito agradecido. Um abração. O Silvério está ligadinho. Ele diz que gosta muito de você. Me mandou aqui no particular agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma